Na manhã dessa quinta-feira, a Secretaria de Agricultura de Rolim de Moura acabou recebendo uma patrol, uma máquina niveladora para atender os produtores rurais de Rolim de Moura. Estamos aqui com o Dionísio, secretário de Agricultura, e vai falar sobre essa patrol que chegou aqui no município. Dionísio, vai atender aí as demandas dos agricultores de Rolim de Moura? Faltava essa motoniveladora para a gente compor a patrulha mecanizada. Graças a Deus, estamos recebendo hoje essa motoniveladora o qual vai fazer parte dos nossos agricultores aí. Nós vamos trabalhar o porteiro adentro, é um programa que a Secretaria de Agricultura tem, onde o produtor entra com a contrapartida do óleo e a gente com certeza vai atender os nossos produtores rurais. O equipamento de primeira qualidade vai atender bem o município e eu acho que nós estamos no caminho certo, investindo na agricultura, melhorando a qualidade de vida do nosso agricultor e melhorando a sua produção. E daí nós temos mais máquinas que foram compradas anteriormente, acho que duas retoscavadeiras ou três, eu não lembro, que também estão atendendo o produtor rural. Então vamos reforçar a patrulha agrícola, o agricultor vai produzir mais. Também quero agradecer aqui aos vereadores, aos vereadores que têm aprovado os projetos, que aprovaram os projetos do recebimento dessas máquinas. Enfim, todos estão envolvidos, prefeito, vice-prefeito, gâmara de vereadores e a cidade com certeza tem muito a ganhar.